A partir de agora, você assiste Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós estamos de volta para mais um programa Verdade e Vida. E eu louvo a Deus pelo privilégio de semanalmente estar na sua casa, partilhando com você e com a sua família a Palavra de Deus. No programa de hoje, nós vamos tratar do seguinte tema, o crente na janela da tentação. Eu quero convidar você e sua família para assistir o programa. Se der um tempinho, liga para os seus amigos. Quem sabe ainda vai dar tempo para eles também participarem conosco deste programa abençoador, com uma mensagem especial para o seu coração. Verdade e Vida, uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos a presença do Prerbítero Clodoaldo Furlan, presidente do Sino do Sudoeste Paulista e também presidente do Conselho de Educação Cristã e Publicações da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. Prerbítero Furlan, seja muito bem-vindo ao Verdade e Vida. Muito obrigado. O Sino do Sudoeste Paulista tem se caracterizado pelo seu trabalho junto à Missão Caiuá. Como tem sido esse trabalho do Sino do junto com a Missão Caiuá? Nós há sete anos temos feito um trabalho missionário junto à Missão Caiuá. O ano passado nós estivemos lá com cinco ônibus, participando de um trabalho, fazendo o Dia do Mackenzie Voluntário, nas tripos indígenas e levamos também cinco caminhões de donativos, caminhões de 13 toneladas e também levantamos oferta para a construção de duas casas pastorais. Há essas necessidades na Missão e o Sino tem procurado corresponder às necessidades da Missão Caiuá. Como tem sido o trabalho da Missão Caiuá? A Missão Caiuá hoje cuida da saúde indígena, quase que a metade da saúde indígena é cuidada pela Missão Caiuá. Como tem sido esse trabalho? A Missão Caiuá hoje, ela tem 52% de toda a população indígena do Brasil. É uma fonte repassadora de recursos e ela, além de cuidar da saúde indígena do Mato Grosso do Sul, tem cuidado de outros estados, inclusive da Amazônia toda. E tem sido uma grande bênção esse trabalho da Missão Caiuá. É um trabalho com muita lisura, um trabalho que tem o acompanhamento do Ministério da Saúde e tem sido um trabalho que tem abençoado muito a população indígena do nosso país. À frente ali da Missão Caiuá está o reverendo Benjamin Bernardes. Como tem sido o trabalho do reverendo Benjamin lá à frente da Missão Caiuá? O reverendo Benjamin é o diretor executivo da missão. Ele está lá há quase 27 anos e ele é a grande força motriz na missão. Junto com ele, tem muitos missionários que trabalham, mas ele, a dona Margarida, sua esposa, são as pessoas que estão à frente liderando aquela missão e fazendo um trabalho tão abençoado junto à população indígena Caiuá, Terena, Guarani e outras etnias mais que incluem nesse trabalho da missão. É interessante, às vezes as pessoas falam, não é provável que você está cuidando da saúde de tanta gente, então você é um executivo, certo, da missão. Ele é executivo da missão, mas ele é remunerado por quê? Remunerado pelo governo ou como é hoje o levantamento dos recursos pelo qual ele se sustenta com a sua família? O sustento todo do governo Benjamin vem através da Igreja Presidiana do Brasil, através da PMT, Agenda Presidiana de Missões Transculturais. Ele é o missionário da PMT dentro da Missão Caiuá. Ele recebe as ofertas e recebe os seus valores por conta da PMT. A questão da FUNASA, onde a Missão Caiuá faz esse trabalho com a saúde indígena, a Missão Caiuá não recebe nenhum valor por isso. É, como eu disse, apenas uma fonte repassadora. Ele tem feito esse trabalho com o apoio da Igreja Presidiana do Brasil. Eu queria só destacar que também o trabalho que tem sido desenvolvido pelo Conselho de Educação Cristã e Publicações da Igreja Presidiana do Brasil, como tem sido desenvolvido esse trabalho? O nosso conselho, o SESEP, ele tem trabalhado junto à Casa Editora Presidiana, que é a editora Cultura Cristã, e temos trabalhado como conselho deliberativo da editora, publicando obras evangélicas, obras reformadas, para a benção da Igreja Presidiana e das demais igrejas aqui do nosso Brasil. Nós temos trabalhado também com congresso, com mini congresso em várias regiões do país, atendendo as necessidades das escolas dominicais. E temos trabalhado no sentido de proporcionar material também para as escolas dominicais, materiais realmente que têm somado com o trabalho das nossas igrejas pelo Brasil afora. Permito Fulano, muito obrigado pela sua presença aqui no Verdade e Vida. Deus o abençoe nessas duas jornadas pelas quais Deus tem lhe colocado. E por enquanto nós vamos ficar com essa mensagem musical e logo após. A mensagem que Deus preparou ao seu coração através do reverendo Hernandes Dias Lopes. O incansado estou, mas procuro o Senhor. Ele é a voz que eu anseio ouvir. Na radiosa manhã, também à noite a dormir, Haverá paz no vale pra mim, eu sei, sim, haverá paz no vale pra mim, eu sei. Sim, haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei, nem as sombras da noite aliverem. Eu sei, haverá paz no vale pra mim, eu sei. Quando o sol surgir no horizonte além, E mostrar todo vale em flor. Eu ali quero estar, muito alegre a cantar, Na presença do meu Senhor, Na presença do meu Senhor, Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Sim, haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei, nem as sombras da noite aliverem. Eu sei, haverá paz no vale pra mim, eu sei, nem as sombras da noite aliverem. Verdade e vida, a palavra de Cristo para uma vida melhor. Eu quero tratar com você deste tema que nós propomos, O Crente na Janela da Tentação, E faremos isto examinando o Salmo 73, Salmo de Azaf. Eu sei que você tem perguntas que muitas vezes, tão difíceis, tão profundas, tão complicadas que você não encontra respostas. Eu sei que muitas vezes você tem se afligido em perceber algumas realidades à sua volta, Que agridem seu entendimento, que ferem suas emoções. Parece que o mundo está de ponta cabeça. Nós estamos vivendo um tempo de inversão de valores. Onde as pessoas chamam luz de trevas e trevas de luz, o amargo de doce e o doce de amargo. Onde as pessoas aplaudem o vício e escarnecem da virtude. Vivemos numa sociedade onde você encontra um homem cheio do Espírito Santo, como João Batista, sendo degolado. E um homem perverso, como Herodes, assentado no trono. Um homem valoroso nas mãos de Deus, como Paulo, sendo decaptado. E um homem louco, como Nero, assentado no trono. Você, às vezes, é assaltado pela angústia de ver o ímpio, o homem perverso, prosperando. Enquanto você, cidadão honrado, trabalhando de sol a sol, com as mãos calejadas, suando a camisa, levantando de madrugada, indo dormir tarde, para pagar suas contas com honestidade, para manter seus filhos na escola, talvez para ter um plano de saúde. E você, às vezes, fica perguntando, mas por que que o ímpio, que não leva Deus a sério, que vive uma vida desregrada, desonesta, que desanda a boca para falar impropérios, mentiras, calúnias, tudo que esse homem impõe parece que vira ouro. Ele não tem problemas de doença, não tem fadigas, não tem cansaço. Sua casa vive cheia de amigos, por que que eu, sendo um homem reto, temente a Deus, passo por tantas lutas? Esta pergunta, ou estas perguntas, não são novas, elas são muito antigas. O livro de Jó expressa isso com muita clareza, o profeta Abacuque denuncia esse fato. E agora Azaf está aqui vivendo esse drama. Ele olha da janela e vê o ímpio prosperando. Ele vê o ímpio cercado de benesses. Ele vê o ímpio saudável. Ele vê o ímpio cercado de amigos. Ele vê o ímpio com toda a sua vida de pecado, de mazela, de miséria espiritual, tendo uma qualidade de vida superior à sua. E ele disse que num determinado momento da sua vida, quase os seus pés se resvalaram. Porque da janela da tentação, ele está olhando a qualidade de vida do ímpio. E aparentemente o ímpio está vivendo uma vida melhor do que a sua. Porque ele, conservando o coração na inocência, lavando as mãos na piedade, é todo dia castigado. E enfrenta lutas, dificuldades e mais ainda a disciplina de Deus. O que fazer nessas horas? Como encontrar respostas para estas perguntas? E eu quero dizer para você que você também poderá estar na janela da tentação se você olhar para a vida dos ímpios, dos perversos, apenas por aquilo que eles têm e não por quem eles são. O ímpio tem dinheiro. E muitas vezes essa riqueza provém de suborno, de corrupção, de andar na contramão da lei, de surrupiar a lei, de corromper tribunais. Muitas vezes esta riqueza que o ímpio adquire é uma riqueza maculada pela violência, pela extorsão. E se você for perceber a vida que o ímpio leva e as consequências que isto terá para a eternidade, você não ficaria nessa janela da tentação tendo inveja e ciúmes do perverso. Segundo lugar, você corre o risco de ficar na janela da tentação quando você olha para a prosperidade do ímpio e para as provações que você enfrenta. Ele chega a dizer no verso de número 12, Eis que são estes os ímpios, sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Mas quando ele olha para si, ele diz assim, Pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Você pode entender isso? Como uma pessoa piedosa, é afligida, é castigada, passa lutas, enfrenta filas, Precisa acordar de madrugada para pegar uma ficha em um hospital. Enquanto as pessoas que muitas vezes vivem na contramão da justiça, ao arrepio da lei, massacrando o direito do inocente, é condecorado com privilégios para nós os rigores da lei, para eles os favores. Para nós o trabalho pesado, para eles os privilégios. E você fica na janela da tentação perguntando, meu Deus, onde está a justiça? Onde está a equidade? Como é que eu posso encontrar respostas para esses dilemas da minha alma? Ainda em terceiro lugar, você ficará na janela da tentação e seus pés num terreno escorregadio, se você comparar a carnalidade do perverso com a pureza do seu coração. Se você perceber o que está acontecendo com o perverso, diz a Bíblia que ele não tem a canseira dos mortais. Ele dorme em camas macias, em lençóis de citim, com travesseiros de pena de ganso. Eles estão acostumados a banquetes e mais banquetes, com os licores mais caros, com os vinhos mais requintados, com os cardápios mais refinados. Estão acostumados a desandar a boca, a falar blasfêmias contra os homens e contra Deus. A sua saúde, entretanto, é perfeita. Seu corpo é sadio e inédio. Não tem preocupações. A vida dele é uma vida de aproveitamento de todos os prazeres deste mundo e desta vida. Mas olha o que este homem fala acerca da sua vida. Ele diz assim, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Ele está se comparando ao ímpio que peca, que zomba, que escarnece, que vive uma vida desregrada e tudo vai bem com ele. Ele aqui guardando, obedecendo, sendo fiel, íntegro, obediente, submisso. Sua vida é cercada por um turbilhão de problemas. E este homem diz, meu Deus, como é que eu vou entender isso? Que respostas eu encontro para as indagações da minha alma? Ele compara, por exemplo, as blasfêmias deste perverso que desanda a boca para falar contra Deus e contra o próximo. Enquanto ele disse, se eu pensar em falar tais palavras, Jair teria traído a geração dos teus filhos. Enquanto o ímpio fala, ele morde na língua. Porque se ele expor seus dilemas, suas dores, suas angústias, seus questionamentos, só o expor esses fatos já seria um laço para trazer escândalo e tropeço para muita gente. Talvez você esteja na janela da tentação, porque você está olhando e vendo a prosperidade do ímpio e olhando para você e se vendo injustiçado diante das lutas e dramas da vida. Mas eu quero encorajar você a sair da janela da tentação, a tirar os seus pés nesse terreno escorregadio e agora entrar na casa de Deus. Uma outra postura, uma outra atitude, um outro comportamento. Quando Azaf sai da janela da tentação e entra na casa de Deus, diz o texto, até que entrei na casa de Deus e atinei com o fim dos perversos. Eu quero dizer para você que quando você vai à igreja para ouvir a palavra de Deus, para escutar a mensagem de Deus, para abrir as escrituras, você vai encontrar não ópio, não anestésico, não algo que vai despojar você da sua razão, do seu entendimento. Na casa de Deus não é lugar de histeria coletiva, não é lugar de histeria, onde você vai estar num arrebatamento e num êxtase emocional, onde a sua mente vai estar infrutífera. Lá Deus vai dar a você compreensão, Deus lá vai dar para você luz na sua mente, Deus lá vai mostrar e abrir as cortinas e mostrar para você a verdadeira realidade das coisas, aquilo que está por trás dos bastidores. Quando Azaf entrou na casa de Deus, ele percebeu que aquilo que ele estava vendo na janela da tentação, não era de fato a verdadeira realidade dos fatos. Porque quando ele chega na casa de Deus e atina com o fim dos perversos, ele diz o seguinte, que é como se Deus estivesse dormindo. E quando Deus acordar, Deus vai colocar o perverso num caminho escorregadio e a sua ruína será repentina e a sua destruição será absoluta e total. O que esse texto quer dizer? Às vezes parece que Deus está dormindo, em outras palavras, Deus nem sempre pune o mal na hora e nem sempre Deus galardoa o bem na hora. Aparentemente as pessoas que andam no crime, na contravenção, na contramão da licitude, parecem que estão em vantagem, elas roubam e usufruem as benesses do roubo. Elas corrompem e compram fazendas e jogam dinheiro nas contas nababescas dos paraísos fiscais. E elas escapam das leis que elas mesmas criam. Parece que nada de mal vai acontecer a elas. E você que trabalha com honestidade para manter sua empresa dentro da licitude, na hora de fazer sua declaração de imposto de renda, você geme para pagar todos os impostos abusivos que se cobra nesta nação. Diz, será que vale a pena? Mas no dia que Deus se levantar para acertar as contas com os perversos, eles ficarão desamparados. Eles estarão num caminho escorregadio. Eles serão completamente confusos. Eles estarão completamente encrencados diante da justiça do Deus Todo-Poderoso. Quando Azaf entrou dentro da casa de Deus, ele descobriu mais. Ele olhou para dentro dele mesmo e fez uma análise sincera e honesta dele mesmo. Ele disse o seguinte, eu estava como um embrutecido. Eu estava como um asno. Eu estava como um animal irracional. Eu estava picado pela inveja, pelo ciúme. Isso não é lucidez. Isso não é agir com a razão. É agir com a emoção. E então ele começa a parar para perceber o seguinte, o ímpio, o perverso, só tem dinheiro. A luz que brilha diante dele é uma luz falsa. A glória dele é desvanecente. O sucesso dele é tão marcessível como a flor que murcha e seca. Mas este homem diz o seguinte, eu entendi uma coisa. Eu tenho Deus. Deus é a minha herança. Deus é o meu refúgio. Deus é o meu quinhão. Deus é a minha recompensa. Eu tenho Deus na terra e eu tenho Deus no céu. Eu tenho a verdadeira riqueza. Eu tenho a verdadeira herança. Eu tenho a verdadeira glória. Eu tenho o verdadeiro prazer. Na verdade este homem não entendeu uma coisa. Ele não estava entendendo uma coisa. Deus disciplina aqueles a quem ele ama. As lutas que você passa não são para destruir você, mas para fortalecer as musculaturas da sua alma. Não são para arruinar sua vida, mas são para esforjar em você o caráter de Cristo. Quando este homem entra no santuário, ele entende outra coisa. Que a graça de Deus esteve do lado dele. Ele diz, foi o Senhor quem segurou a minha mão para eu não cair. Essa é a graça restringente de Deus que segura você para você não escorregar, para você não ir para esta avala comum da corrupção e da violência e da ilicitude. É a graça salvadora de Deus que diz o seguinte, eu tenho o Senhor sempre comigo, Deus é a minha herança, Deus é a minha salvação, Deus é a minha riqueza. Ele diz que esta graça de Deus é a graça galardoadora, porque diz, não tenho outro na terra e não tenho outro a quem eu me comprasa no céu. Deus é a sua alegria, Deus é o seu prazer, Deus é o seu deleite, Deus é a sua herança. E este homem vai dizer o seguinte, com efeito Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Mesmo que você seja aprovado, mesmo que você passe pelo vale, Deus é bom. Mesmo que você agora passe por angústia, Deus é bom. Mesmo que você esteja hoje passando aperto, Deus é bom. Mesmo que você hoje esteja doente, Deus é bom. Mesmo que você esteja hoje passando pelo vale da sombra da morte, Deus é bom. E Deus é a sua recompensa. Aqueles que se afastam de Deus, eles vão curtir uma grande dor. Mas você pode dizer, no Senhor eu me refugio, Ele é a alegria da minha alma. Eu quero orar em seu favor. Quero colocar sua vida diante de Deus. Eu quero encorajar você nesse momento, a sair da janela da tentação. Você precisa entrar na casa de Deus e em vez de ser juiz de Deus, ser adorador de Deus. Porque quando você entra no santuário, para parar de julgar Deus, mas para adorar a Deus, o futuro se abre, a explicação chega, a sua alma se aquieta. E você então pode entender que rico é você que tem Deus como a sua herança. Ore comigo. Deus querido, louvado seja o teu nome. Porque diante das perguntas tão perturbadoras, que tantas vezes assaltam a nossa alma, nós encontramos na tua palavra a resposta. Alívio. Solução. Saída para esses dilemas. Aquieta a alma daqueles que nos assistem agora, Senhor. E traz a eles uma palavra de esperança, de alegria, de paz, de salvação, de restauração, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Na mensagem de hoje, baseada no livro de Salmos, capítulo 73, versos de 1 a 28, o reverendo Hernandes tratou do dilema de Azaf, de olhar pela janela da tentação e ver a prosperidade do ímpio. Por que o ímpio prospera e o justo é castigado? O crente fica na janela da tentação, quando vê apenas que o ímpio tem e não quem ele é. Quando compara a prosperidade do ímpio com suas provações ou ainda quando compara a carnalidade do ímpio com sua pureza. Precisamos sair da janela da tentação e entrar na casa de Deus. Então, veremos a vida como Deus a vê. Deixaremos de ser juízes para sermos adoradores. Saberemos que na janela da tentação éramos como irracionais. Mas na casa de Deus, somos ricos, porque temos Deus como nossa herança e recompensa. O crente na janela da tentação. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que a partir de agora você pode adquirir tanto em DVD como em CD, para a sua edificação ou para presentear um familiar ou amigo. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e entre ali na nossa loja virtual. O mesmo ligue para segunda a sexta no horário comercial para 0800 119 105. Também pelo nosso site. Você pode assistir o programa de hoje ou qualquer um dos programas que aqui já foram lá inteiramente grátis. Ainda pelo nosso site, você pode tornar o nosso programa Verdade e Vida autossustentável. Você clica em Faça a sua doação, você faz o seu cadastro, você imprime o seu boleto e paga em qualquer banco. Ou ainda faz uma doação para o Banco do Brasil, para a agência 4442, dígito 3, para a conta 7000, dígito 9. Ou para a conta 68000, dígito 1, da agência 553, dígito 3, do Bradesco. Você que ficou impactado com a mensagem de hoje, eu quero lhe convidar para estar amanhã, às 9 horas, com toda a sua família e participar da Escola Dominical e do Culto Matutino. E à noite, às 18 horas, do Culto Vespertino. Você vai dizer ao pastor que você é convidado do programa Verdade e Vida e que você quer conhecer mais da Palavra de Deus. Entre no nosso site, www.verdadevida.com.br e clique ali em Igreja e encontre a Igreja Presbiteriana do Brasil, mais próxima da sua casa. O Corpo da Ressurreição. Esse é o tema do nosso próximo programa, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil Evangelizar é preciso. Este é o tema do Congresso Nacional, dias 29, 30 e dia 1º de julho, em Águas de Lindóia, no Hotel Monte Real. Preletores, Augustos Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Roberto Brasileiro e Ronaldo Lidório. Você tem que fazer a sua inscrição. www.ipb.org.br Dirigindo louvor e adoração, Josué Rodrigues e banda. Até lá! Legenda Adriana Zanotto